E aí, Chinha, tá pegando alguma coisa aí, mano? Agora eu vou pegar uma jogatura aí, ó. É só piranha, sabe? E o Ney? Ney, o que foi que tu pegou ontem, Ney? Vai tomar o banho, Chinha? Posso tomar banho? Olha lá, tá quente pra caralho. Tá geladinha. Boa. A água dessa é muito bacana, né? A água tá gelada. E foi, pô? Ei, pô, jacaré, caralho. Tem um jacaré aí, Chinha. Onde, cara? Aí, ó. Jacaré aí, eu vi aí, ó. Passou do teu lado. Pô, é doido, Chinha? Dá rocha, pô. É, jacaré é monstro aí. Não vai pegar ele. É, não tem coragem não, mano. Não tem uma pô, pera aí. É doido, é. Esse bicho passou do teu lado, Chinha. Cadê? Tá aí, passou ainda agora. Rapaz, meu amigo, cuidado, bicho. Você é bicho do mato, essa pô. Não vai, rapaz. Olha o lixinho. Foi atrás do jacaré, cara. Não, não, pô. Tá aí, boiou ainda agora. Passou do lado dele, eu vi. Tá no fundo, velho. O bichinho foi pro fundo atrás do bicho. Ei, caralho. Olha o Chinha no fundo aí, ó. Aí o bicho passou pro pé dele de novo, ó. Ih, rapaz, ele tá no vidro. Colegre. Ih, rapaz. Ei, criança do mato. Tá doido. Esse bicho é doido, jacaré, bicho. É doido. Tá brigando com jacaré, esse caralho. Tá doido, Chinha? Solta essa porra, ele vai te morder. Ajuda ele aí, pô. Pega o teçado. Amarra, pega a corda aqui, ó. Pega o teçado, ney. Pega o teçado, ney. Pega o teçado, pega o teçado. Passa a corda na boca dele aí. Ei, ei, rapaz. Chinha, caralho. Passa a corda na boca dele aí, caralho. Você é doido? Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Ajuda ele, ajuda ele. Pega o teçado, pega o teçado. Pega o teçado, né? Paz, bicho. Colega, meu irmão. Você é doido? Esse chinha é doido. Amarra a boca dessa porra. Ele é grande, ele é grande, pô. Ele é grande, ele, ó. Você é doido? Você vai pegar ele, pô. É doido? Esse chinha é doido dessa porra, bicho. Não lembro. Amarra, que ele vai te morder. Ele vai pegar vocês, bicho. Não morde, não. É doido, é? Rapaz, meu amigo. Olha, conta aí, vai ver o tamanho dessa porra. Ih, caramba. Ih, olha aí, eu tô te falando. Ele vai se soltar e vai te pegar, meu irmão. Ele pega no meu pé. Ele vai se soltar e vai te pegar. Jamais, eu vou soltar ele. Jamais, amarra. Tu é doido, é? Ele vai te pegar, acho. Não amarra, não. Tu vai soltar ele? Deixar ele vivo? Dá uma levantadinha pra te ver o tamanho dele. Levanta aí. É, solta. Levanta aí, vê se tu consegue levantar. Cuidado que ele vai, tem ele, vai. Tu vai levantar? Olha o tamanho, ele é grande, pô. Esse bicho é doido. Tu é doido, é? Tu é doido, é? Rapaz, o jacaré é monstro, meu irmão. Quer ser doidão ou é doido? Esse bicho é louco, mano. Tu é doido? Viu o tamanho do jacaré aí, ó? Seu xinha, mano, matou aí. Soltou o bicho, soltou. Olha a água toldada lá. Olha a água toldada aí, ó. É ele indo embora. Ah, porra. Esse bicho é doido, tem o coragem não, mano. Aqui, ó. Nós estamos aqui, onde que é? O nome daqui? O centro? O... O... Lago do Atumã. O Lago do Atumã. Onde o xinha pegou um jacaré, mergulhou atrás do jacaré e pegou. Na reserva de bobina. Na reserva de bobina. Valeu, galera. Pega e solta, mano. Pegou e soltou. Pega e soltou. Ele te feriu, não, bicho? Só o dedo aqui, ó. Caralho. Valeu, galera. Aí, Ney. Aí, Ney, que ajudou. Onde? Isso aí? Falta...